Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Diretora-Geral de Saúde, cumprimentar também quem a acompanha. À ciência, o que é da ciência. À política, o que é da política. Desta forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista volta a sublinhar a sua confiança total nas autoridades de saúde e no trabalho e resiliência que a Sra. Diretora-Geral e os serviços que a acompanham têm levado a cabo. Resposta igualmente sublinhada do Serviço Nacional de Saúde, que demonstrou ser bem mais resiliente que de países de rendimento per capita superior. As escolas podem confiar na Diretora-Geral de Saúde. Sobre alguns dos temas que aqui foram colocados, relembrar que enquanto as escolas estiveram fechadas é que os contágios aumentaram e não o contrário. Isto é informação dos cientistas. Vivemos dias necessariamente difíceis com o novo lockdown, que obviamente nos obriga a grandes preocupações na questão da economia e da saúde. Necessariamente, com a evolução epidemiológica, a positividade dos testes e o número de pessoas que não conhecem a sua fonte de contágio aumentam. Para nós, existe uma hierarquia clara. Em primeiro lugar, está a saúde. Mas sem esquecer a economia, que não podem ser vistos como incompatíveis. Economia e saúde não são incompatíveis. E enquanto a situação da saúde pública não estiver resolvida, a questão económica não pode ser resolvida. Queremos que, com responsabilidade global e de cada um de nós, podemos encortar o confinamento e responder a esta crise. Esta responsabilidade, diga-se, é simultaneamente individual e coletiva. Temos de travar o crescimento da curva epidemiológica e, se há alguns menos, as decisões não são fáceis, temos de ter confiança nas autoridades de saúde que tomam as decisões. A vacinação tem decorrido de forma muitíssimo satisfatória e, no contexto daqueles que são os pressupostos e orientações europeias, a resposta é, por isso, positiva. A nível de testes, pelos dados que são tornados públicos, Portugal já realizou cerca de 6 milhões de testes, sendo um dos países que mais testa comparativamente com outros. Sublinhar também as palavras da Sra. a Diretora-Geral de Saúde do Humanismo, garantindo que as herpes estruturas de residência para pessoas idosas podem continuar, dentro daquelas suas limitações, a receber visitas. Assim como, também, é importante garantir que outras patologias continuem a ter a assistência necessária. Obviamente, cumprindo as instruções e também a situação de cada local e cada assimetria regional. As escolas devem estar abertas pelo princípio da igualdade da educação, do acesso de todos a educação, sendo relembrar que casos são sempre também olhares para a realidade local e também a evolução da pandemia e das suas variantes. Mas muitas das situações que conhecemos nada têm a ver com as escolas, mas são também situações que são extra-escolas ou de festas que nada têm a ver com a situação realizada em cada escola. Muito obrigado.